O caminhão da Secretaria de Saúde chegou escoltado em Francisco Beltrão às quatro e meia da tarde do último sábado e foi direto para a oitava regional. A chegada era aguardada por lideranças e profissionais de saúde. A distribuição dos insumos, seringas, agulhas, algodão e outros utensílios foi uma ação do governo do estado do Paraná. Os materiais são para as duas etapas da campanha de vacinação que ainda não tem data oficial de início. Os profissionais que vão trabalhar nos 27 municípios de abrangência da regional estão sendo capacitados. São semanas bem intensas de capacitações que estão ocorrendo, tanto a nível de Secretaria de Estado da Saúde, com os técnicos da Vigilância Epidemiológica, que são os responsáveis pelas salas de vacina nas unidades básicas de saúde, quanto por parte do Ministério da Saúde, nós tivemos essa semana encontros do dia todo para capacitar esses profissionais, tanto para a administração quanto para o registro, que também é importante neste momento. A oitava regional deve receber nesta primeira etapa 6.500 doses. Destas, 6.439 serão destinadas a trabalhadores de saúde e 61 a idosos de instituições de longa permanência. A oitava não possui indígenas em sua área de abrangência. O secretário municipal de saúde de Francisco Beltrão também acompanhou a entrega dos materiais. O município está preparado para que, no momento que chegar as vacinas, na segunda-feira já esses insumos já vão ser colocados no local da vacinação, vamos estruturar o local da vacinação e no momento, justamente para que quando chega a vacina não tenha atraso nenhum. A intenção é assim, chegou a vacina, já está tudo pronto, vamos lá e já começamos a vacinar. Então, vamos lá.